Ombro de maior Louise Não era o que eu queria Número de... Pra esse livro Se vocês gostarem Tem mais detalhes, mas não precisa, sabe? Ah-ah, sabe? A juventude Eles... Não, eu não quero fazer isso Incrível Hoje a minha garota tá horrível Não Meu Deus, nossa, que coincidência Vocês não vão acreditar Raro Ah-ah, ok Fiquei animada agora De cães farejadores Um arpão Até agora parece que Nada foi feito Vai chaplar Ele... Ele... Por que eu... Hã? Por que? Peraí Como assim Dramático Não sei se... Hum... Eu acho que não é pra mim Pressa o like Eu já falei isso Eu não lembro Escapeta Cês Tchau 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 Música